Para fazer, que começou, o jogo é o tricolor! Estava no jogo de hoje, é claro, mas tem um pouco já do pensamento na quarta-feira. Eu queria que você falasse do Fluminense e desse time do Diniz. A gente tem visto muitos jogadores elogiarem o Diniz, alguns até apontam ele como o técnico de destaque do Campeonato Brasileiro. O que dá pra falar do Fluminense e quais cuidados o Corinthians precisa tomar pra esse jogo de quarta? É realmente uma equipe que joga diferente de todo mundo. Tem um treinador que tem um padrão de jogo, confia no que ele tem. Vem fazendo um bom trabalho. Talvez é a equipe que mais joga bonito no Brasil hoje, mas a gente tem uma equipe competitiva, uma equipe também que pressiona. Então, acho que a gente tem tudo pra ser um grande jogo. Espero que a gente possa sair com a vitória já no primeiro jogo, pra que a gente possa decidir em casa com um conforto um pouco maior do que foi contra o Atlético-Guaniense, que você chegar com um 0-2. É uma pressão grande, é difícil. Então, que isso sirva de lição também pra essa semifinal.